Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus livros da faculdade. Antes de tudo, esse vídeo aqui não é recomendando que vocês comprem livros, inclusive minha opinião mudou em relação a comprar livro depois de ter comprado tudo isso, e eu vou explicar pra vocês certinho o porquê que eu não teria comprado, assim, acho que nenhum livro, nenhum. Então eu já vou contar pra vocês, mas esperem que eu vou primeiro mostrar um pouquinho de cada um deles e falar um pouco mais quando que eu usei, se foram úteis ou se eu me arrependi mesmo e nem o PDF eu teria. Então bora lá! Então eu vou começar pelos livros de anatomia, acho que são os mais aguardados por todo mundo, né, quando a gente passa, a primeira coisa que a gente quer é um livro de anatomia. E meu primeiro livro de anatomia foi esse Atlas aqui, eu vou pegar, peraí. E que eu deixei ele por último, né? Mas tudo bem. Gostadinhos! É o Néter, ele é muito famoso, todo mundo recomenda, ele é maravilhoso. E o que que me fez comprar o Sobota? Que é o outro Atlas de Anatomia que todo mundo fala. A questão é que algumas imagens que o professor às vezes comentava, eu não achava algumas estruturas no Néter. Era muito raro, muito pontual. Mas eu acho as imagens do Sobota mais, assim, detalhadas, assim, sabe? Você pega algumas estruturas do corpo que eles mostram de diversos ângulos diferentes, enquanto o Néter mostra, assim, Ah, tá bom esses dois ângulos e bora! Por isso que no fim do ano, eu comprei isso aqui antes da sala de anatomia, e no fim do ano eu comprei o Sobota. Eu comprei o Sobota, era, assim, agosto ou setembro, já do primeiro ano de faculdade. Esse aqui, você, sério, gente, eu usei muito, ele tá gasto, assim, gasto. Eu vou mostrar um pouquinho dele pra vocês. E eu ainda não vou falar se eu recomendo ou não que vocês comprem. Mas a questão, a única questão que eu acho diferente é essa parte do Sobota ser um pouco mais detalhado, vocês vão perceber pelos vídeos, que eu vou colocar aqui em seguida. E os professores normalmente usam mais as imagens do Néter, por isso que a maioria dos veteranos recomendam o Néter do que o Sobota. Mas eu acho que não faz tanta diferença, assim. Mas se eu fosse recomendar um, pega o Néter, garantido, né? E além disso, o Sobota, ele vem dividido aqui, você consegue ver, ó, que são três livros, né? Quatro, mas na verdade eu achei que tem um de músculo aqui separadinho. Então, menos peso pra você levar pra faculdade, né? Afinal, isso aqui vai na mochila. Isso aqui na mochila, gente? Eu sei lá, deve ter uns dois quilos, então é muito pesado. Então, é isso. Eu sei lá, deve ter uns dois quilos. De atlas de anatomia, o que mais eu tenho? Eu tenho esse Néter de colorir, esse aqui. Eu tava ainda no cursinho, quando eu ganhei, ganhei do meu namorado. Eu ganhei ele do meu namorado. Ele é um Néter bem simplificado, com várias imagens pra você colorir. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou mostrar um pouquinho mais dele pra vocês. E ele vem aqui pra você identificar as estruturas e tudo mais. Acabei não usando muito ele, mas eu amo demais, porque eu achei ele muito fofo, muito legal. Eu tinha que usar pra mim... Sabe o pessoal que compra aqueles livros de colorir? Sabe? Que tem flores e... Flores, árvores, enfim. Eu deveria fazer isso com atlas de anatomia. Pra revisar, porque além de relaxar, você revisa a matéria, né? E... Então, esse aqui eu ganhei no cursinho. Inclusive, eu acho que tem imagens dele. Uma das primeiras fotos do meu Instagram, o Elisa com Z. É uma foto desse Néter. É Néter pra colorir, tá, gente? Não é uma foto de anatomia. Não vai comprar isso pra faculdade, porque não é. Oi, bora. E eu tenho humor. É, gente, calor, calor, entusiasmado, parcelando na... Era Saraiva ainda. Saraiva hoje em dia morreu, né, gente? Todo mundo compra na Amazon. Mas eu era uma caloura que parcelava tudo na Saraiva. E... E aí, eu comprei o Mur. Qual que é a diferença do Mur? O Mur também abrange a anatomia, porém ele traz um pouquinho mais da parte teórica. Então, eu vou abrir uma página aqui pra vocês, ó. Pera aí. Tá vendo? Bem teórico. Mas ele também tem imagens, ó. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Mas... Então, ele é um livro que é bom pra você, assim, precisa de teoria, não só ver imagem. Ele vai ajudar bastante nisso. E eu acabei comprando por causa disso. Por causa de ter um pouco mais de base teórica, se eu precisasse. E é isso, gente. Mas confesso que não tive tempo. Assim, acho que eu não tive organização, eu acho, né. Calora, eu tava meio perdida ainda, então eu não consegui me organizar com meus horários pra conseguir revisar um pouco da teoria nele. Mas é muito bom. Ele é baseado nas imagens do Sobota e não do Neter. Mas é muito bom. Mas confesso que não usei mais. Então, vamos tirar o que a gente já viu daqui pra não ficar confuso, né. Próximos. Vamos falar um pouquinho de fisiologia. Eu comprei esse livro aqui de fisiologia. Eu comprei esse livro aqui de fisiologia no segundo ano. Acho que foi isso. A gente chama ele de Margarida, por causa da autora principal. E acho que é autora, né, na editora. E o que acontece? Esse livro aqui acho que não é muito conhecido. Porém, gente, se vocês abrem aqui todos os colaboradores, é basicamente todos os professores da minha faculdade. Você vai achar FMRP, assim, pra tudo quanto é lado, assim. Quase todos os meus professores participaram desse livro. Então, imagina, é um livro de fisiologia enorme, feito pelos meus professores. Eu falei, eu preciso desse livro, comprei. Usei muito? Não. Não usei muito. Ele é muito denso. E aí, na correria, eu não conseguia me organizar pra usar. Então, triste. Porém, se eu preciso consultar alguma coisa de fisiologia, ele é muito completo. Eu corro pra ele. Aqui na faculdade também, o pessoal gosta muito de usar aquele outro, né. Que, obviamente, eu vou esquecer o nome. Não lembro, né. Tem um outro de fisiologia muito famoso. A gente usava também, mas a gente usava mais esse aqui, o Margarida. E o pessoal tinha o PDF, então só pegava os capítulos. Eu usei o QC e tá aqui, né. Esse negócio, gente. Isso aqui deve ter uns 3 quilos pra mais. E vamos, aquele eu usei no segundo ano, tá. Esse aqui também usei no segundo ano, é o de patologia. Esse aqui é muito famoso. É o Robbins. Gente, ele é maravilhoso. Tipo, maravilhoso. E usei muito no segundo ano. Também usei no terceiro ano. É, assim, um livro que eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado. Super completo. É referência. Então... É o Abbas, gente. Não é o Robbins? Ignorem a pessoa falando errado. É o Abbas, porque tem o Abão, que é esse, tem o Abinha. Que tem o resumo desse. Esse é o Abbas. Pessoal falando errado, né. Mas, enfim. Ele é muito, muito bom. E vou mostrar mais pra vocês. E não me arrependo nem um pouco de ter comprado. Mas já vou contar pra vocês porque que eu não compraria nenhum. E aqui temos esse pequeno livro de Fisiologia Respiratória. Então, um professor, quando eu tava passando por pneu... Mentira, eu tava passando por Fisiologia Respiratória, é isso? Nem era pneu ainda. Ele recomendou esse livro e eu falei, preciso? Vai ser muito útil pra minha vida. E eram princípios básicos. Eu falei, tranquilo, vou conseguir. Não achei didático, não gostei. Talvez seja mais didático pra quem já é da área, formado, tá na parte de pneu. Mas pra mim, assim, foi... Socorro. Mas, né, foi baratinho, assim, comparado com os outros livros que custam em torno de 400, 500 reais. Mas fiquem de olho em promoção, porque, assim, por exemplo, meu net, eu paguei, tipo, 300 e pouco. Novo. Novo no Nossaraiva, sabe? Tinha muita promoção no Nossaraiva. Às vezes tem promoção na Amazon, não sei. E, então, não valeu muito a pena não terem comprado. Esse é um grande polêmico. O polêmico. O segundo livro que eu comprei pra faculdade, sem ser o neto de anatomia, foi este livrinho aqui, chamado Leninger. Todo mundo chama ele de Leninger. Ó, tá o reflexo aí, mas dá pra ver. Leninger. E sobre o que que é? É sobre bioquímica. Eu confesso que eu, na época, não curti muito a matéria de bioquímica, mas hoje eu amo. Inclusive, eu usei esse livro, acho que em alguma matéria do segundo ano de medicina. Transorizaram muito esse livro no primeiro ano. Eu queria ter me organizado melhor, sabe? No fim, eu acabei lendo o PDF, é uma louca, né? Fui pro PDF, enfim, me enrolei inteira pra me organizar. Mas é um livro que todos os veteranos falam, não compra, não vale a pena. Confesso que não me arrependo. Eu gosto muito de bioquímica, não tenho dúvida de bioquímica, eu compro pra ele, porque eu acho ele muito bom, muito didático. E, enfim, esse é bem polêmico. Eu lembro que quando eu apareci com ele na faculdade, os veteranos ficam assim, ó, não. Calourice, calorice. Mas sempre alguém compra e eu comprei. Consegui também promoção na Saraiva, gente. Eu pego todas as promoções pra comprar atlas de anatomia, pra comprar livros de medicina, enfim. E é isso. Mas também não é barato. Mas é tão caro quanto com atlas de anatomia. Este livrozinho aqui é um livro de farmacologia muito famoso, o Goodman. Gente, Gilman, Gilman, não sei se fala de Oman. É o Goodman. Enfim, o Goodman, acho que é assim que fala, não deve ser. Enfim, ele é um livro de farmacologia. E esse livro, eu me arrependo, amarguradamente. Ô, Jesus Cristo, remixei aqui. Me arrependo muito de ter comprado muito, não usei, não acompanhei, não é didático, não gostei. E não usei nada, gente, nada. Foi horrível. E muito grande. Pra farmacologia, que foi uma matéria de alguns meses, né. Eu comprei porque eu pensei, poxa, a gente tem que saber, né. As bases farmacológicas, a terapêutica, mas pra mim não valeu a pena. É um livro que eu me arrependo muito, ele não tá usado, ele tem acho que só meu nome na capa. Mas sim, eu não usei, queria inclusive vender, porque ele tá novo. Mas assim, novo que tem capa que nem tem páginas aqui que eu nem mexi, ó. Tá grudadinho quase, sabe. Então foi um arrependo muito absurdo esse livro. Não compraria. Não comprem. Sério, pega o PDF, se precisar. Mas tem outros livros de farmacologia muito melhores, mais fáceis pra alunos. Jesus! Olha isso! Esse pequeno livrinho aqui, qual que é o nome dele? Fundamentos de Ortopedia e Traumatologia. Foi escrito por um professor aqui da faculdade, professor que me deu aula, o Volpon. Ele escreveu esse livro porque ele falou que a maioria dos livros de ortopedia e traumatologia são livros pra pessoas que já estão na residência, não são focados para a base que os alunos precisam ter. Os fundamentos básicos, né, enfim. É conciso, didático, muito bom. E todo mundo tinha um PDF, mas eu quis ajudar porque eu fiquei com dor. Tipo, ai gente, eu vou comprar pra ajudar eles, né. Porque ninguém compraria esse livro. E eu comprei, usei pra estudar sim. É muito bom. Eu gostei bastante. Recomendo quem tá aí na faculdade com dificuldade nessa parte. É um livro top. E valeu muito a pena. E foi baratinho, assim, sabe. E tem várias imagens, eu não vou poder mostrar tudo porque tem muita imagem aqui. Chocante. Imagina, né. Eu tô pedindo traumatologia. Bem ilustrativo. Ou bem ilustrado. Fica aí a dúvida. E valeu a pena. E por último, o nosso querido Badini. É o nosso livro de semelogia que usamos aqui na FMRP, na USP de Ribeirão Preto. Por quê? Porque foi escrito por professores de Ribeirão Preto. É outro livro que se você abrir aqui... Pera aí. Colaboradores. Você vai dar um monte de... Foco das medicinas de Ribeirão Preto. Foco das medicinas de Ribeirão Preto. Foco das medicinas... Enfim. Ou seja, foi escrito por professores nossos. Muita gente usa aquele outro de semelogia. Que é óbvio que eu não lembro o nome de nenhum outro livro. Mas... O que acontece é... Os nossos professores fizeram um livro diferente. Do jeito que eles acharam melhor, enfim. E eles recomendam, então eles seguem... Arrisca esse livro. Todo mundo tem um PDF e tudo mais. Mas eu quis comprar pra ter ele físico. Não me arrependo. É um livro, assim, top. Muito bom. E... Acabamos, gente. Mas não saibam que eu vou explicar porquê que eu não compraria. E, gente, eu esqueci. O último livro é um livro de coloproctologia que eu comprei. Foi escrito por um professor que eu admiro demais, demais. E... Lá da faculdade. E é um livro, assim, bem resumido de coloproctologia. Eu não vou conseguir mostrar porque quase todas as páginas tem fotos e imagens que, né, não é legal eu mostrar aqui no vídeo no YouTube. Mas é um livro maravilhoso, assim, e eu tenho uma quedinha por coloproctologia. E esse livro é muito bom. Ele é resumido e ele é, sabe, tem detalhes da medida pra um aluno de medicina. Então, gosto muito desse livro. E é isso. Então, Elisa, por que você não compraria hoje? Hoje? Não compraria nenhum. Nenhum deles. Porque, gente, na época, eu fui comprar um monte de livro e não pensei na ideia de usar um iPad pra ler os livros. Porque eu gosto muito de grifar, de escrever em volta. E muito PDF, por exemplo, eu lia só o PDF no computador. Então, pra escrever em volta, não tem como escrever em volta. Tipo assim, né, você tem que puxar uma setinha e digitar. Não achava muito prático. E hoje, gente, sério, com o dinheiro que eu comprei, todos esses livros, ela pode comprar, acho que dois iPads. E por que o iPad é tão interessante? Porque no iPad você pode colocar todos os PDFs. Olha isso aqui. Compara levar pra uma aula de anatomia. Um negócio desse tamanho. Ou isso aqui. Mas aí no dia você não tem sua anatomia, você tem uma aula de patologia. Então seria esse livro, mais esse livro, que começa só aqui. Você pode grifar, você pode rabiscar em volta, você pode fazer um resumo do lado, usando as imagens. Você pode dar um print na imagem, colar do lado, colocar no seu resumo. Então, é muito mais fácil. É muito mais prático. E fica mais barato. E você pode usar o ainda por cima, o iPad, pra outras coisas. Óbvio, assim, como um calor, que tá doido pra ter um ato de anatomia, compra um, sabe? Se você quer ter um físico pra guardar meu primeiro livro de medicina, vai e compra. Mas pensa antes. Se você não tem um iPad, poxa, talvez comprar um iPad seja uma boa ideia. Pra você ter todos esses livros aqui dentro e poder fazer um monte de coisa, né? Dá pra usar o iPad pra fazer milhares de coisas. Pra assistir aula, pra fazer resumos, enfim. Então, eu não compraria nenhum. Chocante, né, gente? Enfim. E é isso. Então eu cumpri tudo isso aqui. E, gente, se você não tem dinheiro pra comprar, se a situação tá apertada, não compre. Tem PDF, imprime, preto e branco, enfim. E a gente se vira, dá os pulos, sabe? Dá teus pulos. Todo mundo consegue dar teus pulos. Ah, outra dica também, meu, laboratório de anatomia com livro. Gente, não, leva o iPad, muito mais fácil, enfim. Hoje eu sou suspeita pra falar se eu soubesse da ideia do iPad antes. Eu teria comprado e evitado que eu comprasse tudo isso aqui. Enfim. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito pedido por vocês. Eu não sabia que vocês queriam tanto um vídeo mostrando meus livros de medicina. Mas, enfim. Vai, gente. E no fim, editando esse vídeo, eu percebi que eu não pedi o like. E eu não pedi pra vocês comentarem, gente. Então, por favor, não esqueçam de deixar o like, de comentar nesse vídeo, de se inscrever no canal. E é isso, gente. Um beijo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!